Fala pessoal, aqui é o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom pessoal, muitos sabem aí que o final do mês de abril foi só God of War, vídeos de God of War, teorias, easter egg. E esse mês também está sendo, e resolvi mostrar pra vocês uma coisa que me deixou de cara e de boca aberta essa semana. Lógico que vou trazer pra vocês, aproveitando essa vibe aí, aproveitando esse momento maravilhoso desse jogo incrível, que pra mim vai ser o melhor jogo do ano. Lógico que não vou enrolar muito, vou trazer bem rápido aqui, mas de uma forma que vocês vão entender e ficar de boca aberta também. Deixando bem claro aqui antes, esse vídeo vai ter spoiler, principalmente o final do jogo. Então já sabe, quem não finalizou o jogo ainda ou quer ver por curiosidade, está aí pra vocês. Beleza? Então vamos lá então. Eu mesmo fiquei de cara com essa parte, eu não sabia, muitos de vocês também não sabiam. Quando eu vi eu falei, véi, a Santa Mônica é foda, que isso, como pôde mostrar isso pra gente e ninguém perceber. Eu mesmo nem percebi isso, nem passou pela cabeça, eu vi apenas uma pintura ali, praticamente, sei lá, feita pelos titãs. E eu falei, que isso, véi, inacreditável. Então vamos lá então. No começo do jogo, que você enfrenta o baldo, ele aparece pra você pela primeira vez, né, na sua casa. Vai dando aquele desenrolar, toda aquela luta incrível, que pra mim foi uma das lutas mais marcantes no jogo. Pôde mostrar o jogo realmente, não dá pra sair da cabeça, que luta foda. E nesse desenrolar, galera, o Kratos vai dar uma surra no baldo, né, vai pegar esse tronco gigante e vai sair derrubando o baldo e destruindo as rochas, né, quebrando todas as rochas. E no final disso vai se encontrar com uma rocha gigante com uma pintura. E nessa pintura que está o segredo, galera. Eu não vou enrolar muito aqui, eu sei que muitos não conseguem ver o desenho dessa rocha. Mas é isso que eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Eu vou aprofundar o máximo possível, mas de um jeito que vocês vão entender, beleza? Então vamos lá então. Vou mostrar aqui no Photoshop pra vocês esse mistério. Então, nesta rocha aqui, olha só pra vocês verem. Vocês não conseguem... Então, mostrando pra vocês aqui, lógico que vocês não conseguem, né, muitos aí não vão conseguir ver nada. Eu mesmo, de primeira vista, não consegui ver nada aqui. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Olha que foda, velho. Eu fiquei de cara com isso. O que vocês vêem aqui? Vou mostrar aqui primeiro o que vocês conseguem ver nesta imagem. Que está um pouco embaçada, mas vou mostrar aqui. Olha só, olha só que foda. Aqui é o Kratos, né? Deixa eu mostrar melhor. Aqui é o Kratos com o machado. E do lado dele está o Baldo, olha só. Na luta frenética aí no final do jogo. Olha isso. Olha que foda. Lógico que aqui não, né, não mostra o filho do Kratos, né? Ou talvez mostra, mas não conseguimos enxergar. Mas olha que doido, velho. É muito doido. E este outro aqui, galera, é o que mais chama a atenção nessa imagem pelo fato de ele ser maior. Vocês conseguem enxergar isso aqui. Quem viu o final sabe que isso daqui é o gigante caído que a bruxa ressuscita. O Tammus, o gigante caído Tammus. O gelo lá. Foda, velho. Olha isso. E este aqui, galera, do lado da cabeça dele, é o Cinzel. Que esse Cinzel, Bruno? Que Cinzel é esse? Esse Cinzel, galera, é aquele que você usa para abrir as portas mágicas no decorrer do jogo. E no combate, né, há muito tempo com o Thor, ele foi responsável por matar o Tammus, né? O Thor fez o Tammus se jogar de cabeça nesse Cinzel. Fazendo isso, né, a morte de Tammus. Olha que foda, velho. Não! Foda! E este daqui, galera, vamos ver se vocês conseguem perceber. Deixa eu passar um pouco mais detalhado aqui para vocês verem. Olha aí, está em cima da cabeça do gigante Tammus. Que é nada mais e nada menos que a serpente do mundo. É ela mesmo. Olha que foda. Na cena que ela abocanha a cabeça do gigante Tammus para nos defender. Pessoal, olha que foda, velho. Que foda. Eu achei incrível. A Santa Mônica está de parabéns por mostrar uma coisa que, velho, quase ninguém percebeu. Eu mesmo não percebi. Quando eu vi essa rocha, eu falei, ah, que pintura legal. Eu não sabia que tinha uma coisa por trás dessa pintura. Velho, a Santa Mônica é incrível. Imagina os outros jogos, as referências que vão ter nos outros God of War que vão ser lançados. Eu creio que vai ser lançado aí um outro entre dois anos, a cada dois anos aí. Porque vai ter mais cinco God of War aí que o diretor anunciou. Anunciou não, né? Comentou. Então, então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like insano. Se inscreve no canal, principalmente, se você caiu aqui de paraquedas. E detalhe, galera. Esse vídeo, eu fiquei sabendo desse vídeo através do canal do Lucas. Obrigadão mesmo, Lucas, por mostrar esse vídeo, por eu mostrar também aos inscritos do canal. E é isso, galera. Vou deixar o link dele aí na descrição para dar uma força abração aí, Lucas. E fiquem com Deus que é a base de tudo. E outra, galera. Se você vê outros detalhes aí, comentem embaixo nessa imagem, nessa pintura. Comentem embaixo porque talvez tenha algum segredo aqui ainda. E não sabemos. Mas é isso aí. Os comentários aí estão abertos, beleza? Então é isso aí. Fiquem com Deus que é a base de tudo. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Fiquem com Deus e fui!